Música Pré-socráticos as origens da filosofia ocidental As raízes da filosofia ocidental estão no trabalho dos filósofos gregos durante os séculos Veve. Esses filósofos chamados de pré-socráticos começaram a questionar o mundo em torno deles Em vez de atribuir o que eu cercava aos deuses gregos eles buscaram explicações mais racionais Que pudessem explicar o mundo, o universo e a existência Era a filosofia da natureza. Os filósofos pré-socráticos questionavam De onde veio tudo a partir de que tudo foi criado como a natureza podia ser descrita matematicamente É como alguém poderia explicar a pluralidade da natureza Eles buscavam encontrar um príncipe ou fundamental conhecido como arque Que seria o material básico do universo. Como tudo no universo muda ou vão permanecer no mesmo Exato estado os filósofos pré-socráticos determinaram que deviam existir princípios de mudança Contidos na arque. O que significa pré-socrático? O termo pré-socrático quer dizer antes de Sócrates e foi popularizado em 1903 pelo estudioso alemão Hermandius. Na verdade Sócrates foi contemporâneo dos filósofos pré-socráticos e assim o termo não significa que os pré-socráticos viveram antes dele Em vez de sua expressão, o pré-socrático refere-se às diferenças na ideologia e nos princípios Embora muitos filósofos pré-socráticos tenham produzido textos nenhum foi preservado integralmente E a maior parte do que sabemos sobre eles baseia-se em fragmentos e nas citações posteriores De historiadores e filósofos que em geral são indenciosas As escolas pré-socráticas mais importantes Escola de Mileto Os primeiros filósofos pré-socráticos viveram na cidade de Mileto próxima à costa da Anatólia Na moderna Turquia, ponto de lá surgiram três importantes filósofos pré-socráticos Tales Anaximandro e Anaximenes Tales um dos filósofos pré-socráticos mais importantes Tales, 624-546A.C Proclamava que a arqueo-elemento original era a água Ponto ele determinou que a água podia passar por mudanças como a evaporação e a condensação e Dessa forma tornava-se gasosa ou zólida Ponto ele sabia que a água era responsável pela hidratação e pela alimentação humanas e acreditava que a terra flutuava sobre ela Anaximandro depois de Tales O próximo grande filósofo vindo de Mileto é Anaximandro 610-546A.C Ponto ao contrário a de Tales Ele dizia que o elemento original era na verdade uma substância indefinida e ilimitada Denominada Apeiron.Era a partir disso que os opostos como o zeco e o molhado e o frio e o quente Separavam-se um do outro Ponto Anaximandro é o primeiro filósofo que a conhecemos que deixou o trabalho aos escritos Anaximenes o último grande filósofo pré-socrático da escola de Mileto foi Anaximenes 585-528A.C Ponto ele acreditava que o único elemento era o ar Ponto de acordo com Anaximenes o ar está em toda parte e tem a capacidade de passar por processos e transformar-se em outra coisa como água nuvens vento fogo e até mesmo a terra Escola pitagórica o filósofo e matemático Pitágoras 570-497A.C Talvez mais famoso por causa do teorema que levazia o nome acreditava que Arbazede toda a realidade estava nas relações matemáticas que governavam o mundo.Ponto para Pitágoras os números eram sagrados e como o uso da matemática tudo podia ser medido e previsto.Ponto o impacto e a imagem de Pitágoras foram impressionantes.Ponto sua escola era cultuada e seus seguidores obedeciam cada palavra que ele emitia. Até mesmo algumas regras estranhas que cobriam todas as anriês desde o que comer e o que não o comer. Como os e vestirei até mesmo como o urinar.Pitágoras filosofou em muitos campos e seus alunos acreditavam que seus ensinamentos eram profecias dos deuses. Escola de Éfeso A escola de Éfeso baseava-se no trabalho de um homem Heráclito de Éfeso 535-475A.C que acreditava que tudo na natureza está em mudança constante ou em estado de fluxo.Ponto talvez ele seja mais famoso por sua noção ou de que nenhum homem é capaz de entrar no mesmo oriopordo às vezes.Ponto Heráclito acreditava que o elemento original era o fogo e que portanto tudo derivava dele. Escola Eleatica A escola Eleatica ficava em Colufon uma cidade antiga não ou muito distante de Mileto.Ponto de Saregião vieram quatro importantes filósofos pré-socráticos, Xenófanes Parmênides Zenão e Melisso. Xenófanes de Colufon Xenófanes 570-475A.C É conhecido por suas reticareligião e a mitologia. Particularmente ele atacava a ideia de que os deuses eram antropomórficos, ou seja assumiam a forma humana.Ponto Xenófanes acreditava que Havia um só deus e que embora não o pudesse eximover fisicamente tinha a habilidade de ouvir ver, pensar e controlar o mundo com seus pensamentos. Parmênides de Eleia Parmênides 510-440A.C Acreditava que a realidade não o tinha nada a ver como o mundo vivenciado por alguém me quis o mente pela razão não ou pelos sentidos era possível chegar à verdade.Ponto Parmênides concluiu que o trabalho dos primeiros filósofos de Mileto não era apenas ininteligível mas parte a de questões equivocadas.Ponto para Parmênides Mas não o havia sentido em discutir o que é e o que não é.Ponto para ele o único.Ponto inteligível a debater e a única verdade é o que é, o que existe.Pármênides teve um impacto inacreditável sobre Platão e toda a filosofia ocidental.Ponto o trabalho dele tornou a escola de Eleia o primeiro movimento a utilizar a razão pura como o único critério para encontrar a verdade. Zenão a de Eleia Zenão a de Eleia 490-430A.C Foi o aluno mais famoso a de Parmênides e possivelmente a de seu amante e que dedicou o seu tempo a criação a de argumentos conhecidos como paradoxos para defender as ideias de seu mestre.Ponto no mais relevante paradoxo a de Zenão ou do movimento ele tenta demonstrar que o pluralismo ontológico a ideia de que muitas coisas existem por oposição a outra poderia realmente levar a conclusões absurdas.Ponto Parmênides e Zenão Acreditavam que a realidade existia como o todo único e que as noções de pluralidade e movimento não a passavam de ilusões.Ponto embora o trabalho de Zenão tenhas ido refutado mais tarde seus paradoxos ainda levantam questões importantes, desafios e servem de inspiração para filósofos, físicos e matemáticos. Melisso de Samos Melisso de Samos que viveu por volta de 440A.C Foi o último filósofo da escola eleática.Ele deu continuidade as ideias de Parmênides e Zenão.Ponto Melisso de Samos distingue o Zere parecer.Ponto quando algo é X de acordo com Melisso de Sei mas tem sempre que é Zer X e nunca não Zer X.Ponto Dessa forma segundo essa noção quando algo é frio nunca poder deixar de Zer X.Ponto como porém não é esse o caso e as propriedades não Zeman tem-me indefinidamente nada, exceto na realidade de Parmênides que é uma coisa contínua e imutável, e na verdade, em vez disso tudo parece. Escola atomista Escola atomista iniciada por Leuci Ponosekulova.C elevada adiante por seu aluno demócrito, 460-370A.C, propunha que todo objeto físico é feito por átomos evácuos, espaço vazio em que os átomos se movem, que se organizavam em diferentes formas.Ponto Essa ideia não está muito distante do conceito de átomo atual.Ponto essa escola acreditava que os átomos eram partículas extremamente pequenas, tão ou diminutas que não ou podiam ser cortadas ao meio, com diferentes tamanhos formas movimentos arranjos e posições e que quando colocados juntos, criavam tudo o que está no mundo visível. Legenda Adriana Zanotto